Olá gente, aqui de volta, eu sou a professora Consuelo Brito, professora do cursinho popular de Caruaru. Estou aqui para fazer produção de texto com vocês para o Enem, certo? Bem delimitado, né? Para o Enem. Vamos lá. Eu comecei falando com vocês, a primeira aula a gente falou de gênero, certo? Relembrando o gênero, dissertativo, argumentativo e prosa, certo? Vocês voltam lá nas outras aulas e podem ver exatamente a explicação que eu dei sobre gênero. Mas sempre que a gente vai fazer, a gente é bom lembrar. Depois nós falamos em delimitar o tema, certo? Delimitamos o tema, entendemos, compreendemos o gênero, delimitamos o tema e agora a gente fez um parágrafo. Um parágrafo, certo? E a gente linkou esse parágrafo. Então, bem amplo, eu disse a vocês, eu quero um parágrafo. O parágrafo é uma unidade de sentido completo que tem sua completude no texto. E esse parágrafo, ele tem que ser linkado com as palavras que a gente chama de conjunção. Porém, não são só as conjunções, por favor, que linkam as ideias, né? A gente tem muitas palavras que podem fazer a linkagem e que não é uma conjunção. Mas você precisa desse parágrafo, nesse parágrafo você precisa de ter, no mínimo, três períodos exijo eu, certo? Relembrando, três períodos, quem exige é a professora Consuelo Brito, porque com dois você já tem um parágrafo, porque com um não. Com um você não tem um parágrafo dissertativo, argumentativo, porque você vai ter linhas que se concluirão aqui. Então, isso é verso. É um parágrafo construído em verso, entendeu? Para ser parágrafo, a gente tem que linkar aqui, 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 aqui e perde essa linearidade. Então, três períodos, Consuelo que me orientou para fazer a prova do Enem, pediu que eu fizesse, no mínimo, três períodos. Relembrando, quem fecha o período? Exclamação, interrogação e ponto final. Só esses três, tá bem? Dois pontos não abrem, gente. Dois pontos é... Olha os dois pontos, como eles se posicionam. Um ponto aqui, outro aqui. Não fecha. Não fecha. Tem dois, mas não fecha, meu amor. Olha aqui o vazamento. Entendeu? Aí, isso aqui, dois pontos, é para citações, para chamar atenção. É outra questão. Para fechar o período, somente exclamação, interrogação e o ponto final. Certo? Com essa pontuação, que você faz três períodos. Vamos lá. Lembrando que a gente só está pensando aqui, no gênero textual exigido pelo Enem. É? Pelo Enem. Então, quem é a dissertação argumentativa e a imprensa? Vamos pensar agora somente no Conector. Certo? Hoje, a gente vai chamar atenção para as conexões. Porque se você não conectar, você não fez um parágrafo. Tá bem? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Conector. Para três períodos, para um parágrafo, eu tenho que ter, no mínimo, três períodos. Repetindo. Pedido de consuelo brito. Certo? Porque com dois já configura. Então, como conectar esse parágrafo? Tá bem? Então, antes, na aula anterior, eu pensei na violência contra a mulher. E hoje, e agora, eu vou aqui pensar um tema. Quando eu estou em sala de aula, geralmente eu pergunto à turma. Que tema a gente faz? Como vocês não estão aqui, eu vou, eu mesma, vou escolher o tema. Mas vou escolher um tema bem da atualidade, para que a gente escreva um parágrafo sobre isso. Então, a aula de hoje é sobre conexão. Conectores. Ok? Que os conectores vão fazer o parágrafo ter sentido. Início, meio e fim. E quanto ao tema? O tema que eu pensei, agora, na minha cabeça, é um tema muito amplo. Que seria sobre pandemia. Mas é um tema amplo demais. E que, para falar sobre pandemia, eu tenho que ser um especialista. E o Enem, não precisa, no Enem, você não precisa ser especialista. Você só precisa conhecer o tema. Eu me lembro que tivemos uma grande crise mundial em 2008. Grande crise. E aí, começou-se a dizer que o tema seria a crise internacional. Hã? Crise internacional? O aluno do ensino médio, ele não é economista. Ele não faz economia internacional. Ele não vai saber falar sobre isso. Não é isso que querem. Mas é o tema do momento. Mas isso não vai acontecer. Eu vejo aluno ficar louco na rede, querendo saber como falar disso. Mas um assunto que hoje reverbera na sociedade, e que é um tema que a gente deve pensar nele, e muito, é a universidade, a universidade para todos. Isso é um tema que o aluno que vai prestar ao Enem, que a sociedade, que ele está vivendo isso. Inclusive, ele está fazendo o Enem, porque ele quer uma vaga na universidade. Não é isso? E ele quer uma vaga numa universidade pública. Lógico. Por quê? Porque por ela, ele já paga desde o dia que nasceu. Ou antes até de nascer. Né? Quando pensou em se fazer essa criança e tudo mais. Então, quando eu digo pública, amor, já é minha delimitação. Eu não quero uma universidade para todos que seja paga. A gente quer uma universidade pública, para que a gente saiba que vai começar e terminar. Não é isso? Porque quando a gente vai para uma universidade que é privada, a gente sabe que a gente vai ter que manter aquela faculdade em dia, pagar e tudo mais. Isso é difícil, não é? Para todo mundo, infelizmente. Então, vamos fazer o tema, universidade para todos. Um parágrafo. E a universidade para todos, que eu pensei com o Suelo Brito, foi a universidade pública. Porém, eu disse para todos. Não é para uma pequena elite, certo? E nem é para um X, ou Y, ou Z. É para todos. Lembrem que eu disse que quando a gente usa uma palavra, quando saiu de mim a palavra pública, eu já tenho o texto todo montado na cabeça. Porque quando a gente fala, as palavras que a gente diz é porque o texto está pronto aqui na cabeça. Daí o perigo de dizer algumas coisas e algumas palavras que são perigosas, não é? Bem racistas, bem misóginas e bem machistas, bem nazistas e bem fascistas. Tem palavras que são perigosíssimas e diz assim, mas eu só disse essa palavra. É porque essa palavra já disse o que você tem aqui dentro. Então, cuidado com elas. Pública, certo? Universidade para todos. Tem que ser uma universidade pública. Então, vamos fazer o parágrafo aqui pensando no conector. Lembrando que todas as vezes que for fazer a prova, o parágrafo, sempre que for escrever, logo depois você fica com isso na cabeça, né? Por exemplo, quando eu estou em sala, eu já começo para os meninos. Quantos períodos tem que ter um parágrafo? Três, como o senhor exige. Três. Quem é que fecha o período? Ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Depois de cada pontuação dessa, o que é que eu tenho que ter um conector? Isso, o senhor pergunta e ele já responde. É a coisa mais linda do mundo. Se tem uma coisa linda, é aquele cursinho popular respondendo isso. Chega a pergunta umas três, quatro vezes para ouvir bem alto, né? Quem conecta as conjunções? Somente as conjunções? Não, palavras que dêem continuidade à sua ideia. Conector não é apenas somente as conjunções. Não, os conectores são palavras ou termos que dão, que darão continuidade, que darão continuidade à sua ideia. Ok? Isso aqui, isso aqui é lindo, viu minha gente? A gente precisa voltar logo às aulas, porque eu quero ouvir os meninos do Cuncio respondendo isso. Isso é lindo. Conectores. Quem são os conectores? São só as conjunções? Não. Porém, elas são as principais. É porque a gente faz. Olha, mas porém, contudo, todavia, quando a gente quer ser bem enfático, eu vou na sua casa. Porém, como estamos com pandemia, mas, porém, contudo, todavia, todos os terão que estarão de máscara. Por quê? Para a minha proteção e para a proteção de todos. Outra coisa, olha a conexão. Outra coisa. Outra coisa é conjunção? Não. Mas é uma expressão que faz a lincagem. Outra coisa. Álcool em gel, álcool 70, distanciamento. Por quê? Agora vem o porquê, né? Para que a conjunção? O quê? Sim, para, sim. Para que? Juntei duas. Então, para que nós não nos contaminemos e saiamos dessa reunião vivos? Perceberam? Tinha conjunção, mas também tinha palavras que faziam a conexão. Eu nunca vi na minha vida ninguém que fala vou de máscara, de gel. Nunca vi. Nunca vi. Então, por que você está preocupado com isso? Bora lá. Três períodos. Quem fecha? Ponto final. Interrogação e exclamação. Quer que eu diga uma coisa de verdade, verdadeira? Me leva para a prova. Ou seja, eu me ouvi falando com vocês. Fecha o olhinho assim e diz, vem, conselho, me explica aqui como é que eu vou fazer e eu vou estar lá explicando o passo a passo. Eu garanto a você. Eu chego lá. Bora lá. Três períodos. Quem fecha? Ponto final. Interrogação e exclamação. Para fazer o quê? A conexão. Certo? Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. É quase assim. É quase assim. Fecha. Aqui. Escreve. Fecha. Abre. Escreve. Fecha. Abre. E fica assim como eu disse. A vocês que o texto acaba tendo essa linearidade. Essa não linearidade. Então, conjunção ou palavras, né? Ou palavras ou termos que darão continuidade à sua ideia. Sabe já o que é, né? Conectar. Se não conectar, o texto vai ser inverso e você vai perder ponto, viu? Porque ele pode... Eu, na minha cabeça, seria ponto de corte. Entendeu? Porque se você fez o texto inverso e não fez em prosa, você não cumpriu. Mas eles têm os pormenores. Eu vou falar das competências em outra aula. Pra vocês não ficarem... Ah, eu tenho que cumprir com as competências. Primeiro vamos aprender a escrever. Bora lá. A aula de hoje, conectores. Vamos lá. Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Pensei no tema, foi a universidade para todos, né? Obrigado. 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 Tá aqui meu parágrafo, certo? Como eu disse, pensou, delimitou, desce a caneta. Desce a caneta, depois a gente vai corrigir. Mas eu vou corrigir o quê, Conselho? Vai corrigir o que eu te ensinei. Três períodos, parágrafo argumentando, respondendo. Três períodos, quem fecha o período, ponto final, interrogação, exclamação. Depois de cada um deles, um link, um link que chamamos de conexão, certo? Uma conexão, uma ligação para dar continuidade ao que você está pedindo, ao que você está escrevendo. Então, isso chama-se conectores. Lembrando que o tema era universidade para todos. E eu pensei que ela deve ser pública. O ensino superior deve ser direito de todos. Já que... Já que... Então, fechei. Vou agora para o lápis vermelho. Adoro vermelho. Não é para corrigir e dizer que está errado. É porque vermelho é a cor para mim. Adoro. Botou algo vermelho, já estou feliz. O ensino superior deve ser direito de todos. Ponto final, um período cumprido. Fechei o período, abri com a conexão. Já que... Certo? Já que... Eu já tenho expressão, não tenho só uma palavra. Compreenderam? Por que os conectores não são apenas a conjunção? As conjunções. Então, o ensino superior deve ser direito de todos. Já que... Né? Todos pagam impostos desde o ventre. Fechei aqui de novo. O outro conector aqui. Período 1, período 2. Logo... Aqui é uma conexão. Logo, vírgula. Geralmente, quase que sempre, depois da conexão, virgule. Porque essa vírgula diz que esse já que é para essa frase aqui. Aprende isso. E tu vai fazer interpretações perfeitas. Certo? Porque a pontuação do texto, ela sinaliza para a interpretação. Bora lá. Já que todos pagam imposto desde o ventre. Logo, que seja esse um direito democrático e real. Lá que eu estou fazendo uns estilos aqui, né? Que é bom a gente se ligar. Que eu vou explicar. Democrático e real. Fechei o outro. Certo? Como eu sou Consuelo Brito. E vocês me conhecem. Sabe que eu sou exclamativa. Ah, então eu não quero um ponto final. Eu quero uma exclamação. Porque eu estou exclamando isso. E eu posso consuzar exclamação? Pode. Por que não? A pontuação do texto é o sentido do texto. Como tu vais dar sentido, tua cara ao texto, se tu não vais pontuar? Não é? É lógico que a indignação vem sempre por trás dela. Depois dela, ela vem com uma exclamação. E como eu sou Consuelo, eu tenho vontade de botar três. E eu posso botar três, Consuelo? Pode. Bota três. Isso vai dar um papapá. Isso é ótimo. Posso botar três? Posso. Por quê? Porque quando eu uso três, eu estou mostrando a minha indignação que é grande. E o sentido vai nascendo a partir do que você pontua. Certo? Agora, se você não é assim, você não quer usar, você não usa. Porque o texto tem a cara do dono. Quando eu estou em sala, é legal porque tem vários aí. Não, Consuelo, não ponha não. Mas a gente aqui só tem eu. Então, vamos lá. Real. Mas hoje, configura-se como direito da elite. Que, inclusive, olha, olha, que, inclusive, dentro das vírgulas, olha a conexão como foi grande e linda. Que, inclusive, uma vírgula aqui. Então, inclusive, então essa vem pra cá, conectou. Um, dois, três. Quatro. Ah, já tem quatro. Ai, Consuelo, eu não quero fazer cinco períodos, não. É muito, que é muito, criatura. A gente fala linkando, conectando. Então, ó. Quatro. E quando eu fechar aqui em público, cinco. Por isso que eu não vou dizer a você passar só com dois. Gente, o período grande e longo, ele tem um probleminha pra quem não tem muita habilidade pra escrever. Ele faz com que a gente se perca nas concordâncias e nas correções. E o corretor também não gosta de período longo, porque ele tem que dar uma atenção redobrada. Aí ele não vai corrigir só uma prova. São duas mil, três mil. Compreenderam? Então, deixa isso também fácil pra quem vai te corrigir. Seduzir o outro é parte do seu mil. Seduzir o outro pra que ele queira te ler. Pra que ele te compreenda. E que ele diga, vale mil. Porque tu vai ter um erro no outro. Mas você vai ser perdoado pela sedução que você teve ao trabalhar a leitura do seu texto. A atenção que você deu ao outro. Isso é lindo. Isso é respeito com o outro. Você tem que mostrar isso na prova. Compreenderam? Vamos pra cá? Corrigir, né? Porque tem algumas coisas aqui pra tirar. Vamos lá? Rapidinho e a gente vai pra isso. Conectar sempre. Quem fecha o período, interrogação, exclamação, ponto final. No mínimo, três períodos fechados com isso e abertos com os conectores. O ensino superior deve ser direito de todos. Já que... Todos pagam impostos desde o ventre. Todos e todos. Já que pagam. Tira isso. Faz falta o nível. Já que pagam imposto desde o ventre. Quem paga o imposto desde sempre? Olha aqui. Todos. Lindo. Perfeito. Adoro isso. Todos pagam imposto desde o ventre. Logo. Vírgula. Que seja esse. Ai, que seja esse. E que coisa linda. Esse. Esse. Entre duas vírgulas. Que seja esse. Um direito. Qual é esse? Esse o quê? É? Medicino superior. Direito de todos. Isso é perfeita. Essa linkagem, gente. Faz isso pra gente tirar mil. Seja esse. Um direito. Democrático. E real. E tá gostando? Por que eu tô real com letra maiúscula e espiado? Tá bom. Eu tiro as aspas. E deixo o R minúsculo. Certo? Pra depois eu ensinar vocês a fazer esses floreios lindos. E que vai dar mil. E eu vou vibrar bem muito quando vocês escreverem. Ai, eu tirei mil. E real. Três exclamações porque eu tô indignada. Fechei. Outro conector. Mas. Hoje configura-se como. Direito de novo. Como. Configura-se como. Direito, direito, direito. Direito aqui. Mas configura-se como. Apenas. Apenas. Da elite. Apenas o quê? O direito. Então coloca o apenas entre duas vírgulas, tá bem? Pra quando eu leio, eu saber que isso é uma linkagem pra trás. Apenas da elite. Quem, inclusive, pode pagar e não precisa do público. Compreenderam? Viram como ficou claro? Sim. A bagunça com o suelo. Isso aqui. Ah, mas a gente leu pra você. E eu vou ler de novo pra gente encerrar. Certo? Não é uma bagunça. É uma produção. Tá bem? Vamos lá? O ensino superior deve ser direito de todos. Já que pagam desde o ventre. Logo, que seja esse um direito democrático e real. Porque quando a gente lê democrático e real, a gente sabe da exclusão. A gente sabe do que tá falando. E o outro já tem um texto bem grande por trás. É lindo. Mas hoje configura-se como apenas, entre vírgulas, da elite. Que, inclusive, pode pagar e não precisa do público. Mas a gente vai conseguir a vaga da gente na universidade pública. Fazendo um enero maravilhoso. Tirando mil. Porque você assistiu a aula. E um cheiro bem grande. Até a próxima aula. E um cheiro bem grande.